Esse povo, minha gente, porque esse povo são gente trabalhadora, certo? É gente que merece, certo? Merece um respeito, minha gente. Porque isso que tá acontecendo aqui, olha, isso é uma fada de respeito com o povo, minha gente. Olha aqui, olha aqui, essa valeta aqui no meio, aqui, olha. Isso aqui tudo entupido, transbordando esse negócio aqui, olha. Esse negócio aqui tá difícil pro povo, minha gente. A criança que pisa descalça aqui, né? Aqui também, olha, fiz casinha, difícil fiz casinha aqui, né? Então o povo tá sofrendo. Oi, minha querida, tudo bem? Tá chorando, meu amor? Então é o seguinte, gente, vamos dar uma qualidade de vida melhor pra esse povo, minha gente. Porque esse povo não merece estar empilhado desse jeito aí. Ali é a linha do trem, aqui é as torres que podem correr um risco de vida pra esse povo, não é verdade? Então o povo aqui são pessoas que querem simplesmente o direito à moradia, minha gente. O direito de viver, o direito à cidadania, minha gente. Olha essas casinhas, que tristeza que esse povo mora aqui, minha gente. E uns barraquinhos, não parece que isso aqui é Curitiba. Não parece que isso aqui é Curitiba, não, certo? Então aqui o que a gente tá falando sempre é o caso do Boqueirão. Em defesa do povo do Boqueirão, em defesa da comunidade, tá? Em defesa do Boqueirão. Vila Aurecar, minha gente, indignado. Uma lei 9.800. Porque se essa lei, se essa lei 9.800 for, uma lei que for revogada, essa lei aí poderia beneficiar muita gente aqui no Boqueirão, certo? E aí essa lei só tá atrapalhando o povo aqui do Boqueirão, certo? Então, minha gente, aqui quem sempre tá falando é o Carlos do Boqueirão, sabe? Em defesa do povo do Boqueirão, em defesa da comunidade, em defesa do povo curitibano, em defesa do povo aqui do Iguape, do bairro Iguaçu aqui, né? Enfim, certo? Então, tamo pedindo aí pras autoridades, encarecidamente, que olhem pra esse povo aqui, certo? Eu quero falar aqui, eu até vou... Eu quero interromper aqui a minha reportagem, tá? Porque eu quero falar aqui com o meu amigo Valmir, né? Então, Valmir, Valmir, o que você acha disso, Valmir? Ah, eu acho um desrespeito com a vida, né? Aqui a questão é o ser humano em primeiro lugar, né? Como você mostrou aqui, e o povo pôde ver aí e perceber que é uma situação de vida ali em risco precário, né? A situação ali, o trem passando ali, a saúde, vendo crianças ali que crescem ali, as margens dessa situação, muitas delas até, quem sabe, aí não arrumam um futuro melhor ali e acaba se envolvendo até com coisas que não são lícitas, né? Então, a gente pede, juntamente com você, Carlos, né? Parabenizando você por esse movimento, esse documentário que você fez aí, a gente pede, junto às autoridades também, reivindica juntamente com você, que olhe com carinho pra essas pessoas aqui, que são pessoas que trabalham, muitas delas não tem onde deixar as crianças, não tem creche aqui adequada também pra receber, e são pessoas que querem, só precisam de uma oportunidade para ser feliz. Muito bem, falou em boas palavras aqui o nosso amigo Valmir, que é um menino que presta muito assistência social aqui no bairro, que ele é um menino evangélico, sempre tá aqui fazendo oração com o povo, né? E lutando por esse povo aí, certo? Então, o Valmir de Almeida é um menino do bem, um menino que luta muito aqui também pela comunidade, certo? Então, falou aqui a voz do meu amigo Valmir, eu quero dizer aqui o meu muito obrigado, certo, Valmir? E aqui quem sempre tá falando é o Carlos do Boquerão, minha gente. Tá sempre falando aqui em defesa do povo do Boquerão, do povo da Curitiba, do povo da Vila Áurea e do Carmo. E eu vou aqui agora, encerrando essa reportagem aqui, tá? E depois eu vou continuar mostrando, né? Mas as obras estão demolidas por aí afora, pra vocês verem aqui o caos que tá acontecendo aqui no bairro, minha gente, certo? Então, aqui a minha despedida aqui dessa reportagem é o Carlos do Boquerão. Muitíssimo obrigado a todos.